Sabe aquela máquina que o Vinicius 13 fez pra teleportar automaticamente no episódio 289 de Em Busca da Casa Automática? Ô, vai, 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 vai bem pra longe ali, ó. Olha só onde o Davizeira tá. Davizão, você tem que vir me ajudar aqui, mano, a trabalhar. Eu vou, velho, trabalhar, você falou. Você vai sim. Vou chamar você agora, vem pra cá, rapaz. Vem pra cá agora. Que isso, mano? Que bugue louco, você vem, parece que você vem voando. Ué, você me viu arrastando pra cá? Sim, você vem arrastando. Eu acho que é muito louco esse teleporte, velho, da Enderpearl. Pois é, a gente viu aquilo. Vem aqui pro Minecraft Bedrock, ou seja, Minecraft de console, de celular e de Windows 10. E vamos tentar replicar aí. Bom, é melhor eu mostrar pra vocês o que acontece, né? A gente entra aqui e joga a pérola. E não funciona, cara. Não funciona de jeito nenhum, olha lá. Tô quase morrendo. Mas não fique chateado ou chateada. Porque sim, nós encontramos uma forma de fazer o teleporte automático, ou teletransporte, como você preferir, aqui no Minecraft Bedrock. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite pra você que tá aí. O meu nome é Gil Quase e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. Ou seja, essa versão de celular, de console, de Windows 10. Eu faço vídeo de tutorial, de headstone, de curiosidades, de série survival. Tem muita coisa do Minecraft Bedrock. Então, vem fazer parte dessa comunidade. Inscreve aqui, curte esse vídeo e manda aí pros seus amigos. Porque eu tenho certeza que eles vão querer fazer esse sistema de teleporte automático no mundo deles também. Bora lá que eu vou explicar como é que esse negócio aqui funciona. Bom, pra fazer esse bug funcionar, aqui no Minecraft Bedrock nós vamos necessitar de um bloco de mel, um alçapão de carvalho, uma areia das almas, um balde de água e, é claro, as pérolas doente, né? E é o seguinte, é muito fácil, muito mais fácil até que no próprio Java fazer. A gente vai quebrar um bloco. Nesse bloco a gente vai colocar ali a areia. Aqui a gente vai colocar o balde com água. Aí vai dar esse efeito aqui, certo? Agora, aqui a gente vai pegar um bloco de apoio, o bloco com mel, certo? E aqui, na diagonal, a gente vai colocar um alçapão de carvalho, ok? Ou qualquer tipo de alçapão que você tiver. Agora, eu vou até mudar o meu modo de jogo aqui para o Survival. Vou aqui retirar todos os itens aqui da minha mão, com exceção, é claro, da pélula doente. E agora, você vai vir aqui, vai subir em cima do bloco de mel. Pera aí que tem que abrir isso aqui. E, ó, você vai pegar a sua pélula doente. Calma aí, vamos subir aqui. Vamos vir completamente aqui nesse lado, ó. Você tem que estar apertando o Shift aí. Tem que estar agachadinho aqui. E você vai ir ao máximo da diagonal que tem aqui, ó, o alçapão, ok? Aqui você pode retirar. Você pode parar de esgueirar, ó. Já estou em pé aqui. Agora, você vai olhar completamente para baixo. E vai jogar a pélula, ó. E ela vai ficar aqui assim, ó. Quicando, ok? No caso, você vai ter que sair para o outro lado para ela não ativar. Então, vamos vir aqui. Opa, calma aí. Vamos vir aqui. Vamos jogar ela e vamos sair para o outro lado. Maravilha! Olha lá. Ela vai ficar ali, quicando assim, ó. Dessa forma. E agora, você pode viajar a uma distância muito longa. Que se você tiver alguém jogando com você, é só vir aqui, apertar, que olha só o que vai acontecer. Assim que ela ativar esse alçapão, vai te teleportar para cá. Aí, você deve estar se perguntando assim, Gil, mas para que eu vou utilizar isso, cara? Vamos ali no nosso mundo para você ter uma ideia legal de como que você pode utilizar. Estamos aqui em uma cópia do meu mapa Bedrock Adventure. Para você que não conhece, era uma série survival que eu tinha aqui no Minecraft Bedrock, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Esse bug, ele funciona melhor, logicamente, para mundos multiplayer, né? Porque se você não estiver jogando com uma outra pessoa, tem que ter alguém para poder ativar o alçapão e te teletransportar. Ou você pode fazer também o seguinte. Igual eu aqui que tenho no Windows 10 e também no celular. Você pode fazer isso no console, se você quiser. Mas aí, você pode usar uma conta, que é essa aqui, é a principal, para ir muito longe, tipo, em busca de alguma coisa. E aí, na volta, você pode logar com a sua outra conta no seu celular ou qualquer outro lugar e ativar o alçapão para poder te teletransportar para casa. Então, vamos construir aqui rapidinho, antes da gente teletransportar a nossa máquina. Maravilha, já está pronta, muito simples. Agora, é só a gente mudar o modo de jogo e jogar a nossa pérola do Andy para a gente começar a nossa viagem. Beleza, a nossa pérola já está configurada ali. Agora, a gente pode ir para onde nós quisermos. Vamos lá para a nossa farm dupla de ferro para a gente fazer o primeiro teste, porque ela não é tão longe assim, se não me engano, é uns 500 blocos de distância. E eu quero ver até onde esse mecanismo aqui funciona. Será que é ilimitado? Será que você pode andar quantos blocos você quiser? Eu sempre faço isso, cara. Sempre quando eu mudo para essa tela aqui e começo a correr, eu sempre caio em um buraco. Ó, maravilha, chegamos aqui na nossa farm dupla de ferro. Agora, eu vou entrar com a minha conta do celular e vou ativar o alçapão para ver se a gente vai voltar para lá. Espera aí. Maravilha, chegamos aqui. Olha só, nossa pérola está quicando ali. E agora é a hora da verdade. Vai funcionar ou não vai funcionar? Então, vamos ativar isso aqui. Olhe no lance. Quebrei. Eu sou muito burro. Pronto. Funcionou. Funcionou. Mesmo quebrando e colocando ali. Funcionou aqui, ó. Foi teletransportado perfeitamente. Olha só aqui. No computador agora ali, ó. Olha a outra conta ali, ó. É um doppelganger. É uma cópia de mim. Tá, beleza. Mas eu não estava tão longe assim. Eu estava pertinho. Então, agora, o teste que eu quero fazer é andar, sei lá, uns 100 mil blocos. Será que esse bug funciona também com 100 mil blocos? Eu vou deixar aqui o meu celular ali, ó. Vou até dar um pulinho com ele aqui. Vou deixar aqui o meu celular. Vou jogar a pérola e vou me teletransportar para 100 mil blocos de distância. Ah, Gil, mas por que eu ia andar 100 mil blocos de distância no meu mundo normal? Tá, talvez você não faria isso. Mas imagina que a sua farm de bruxa fique longe. Imagine que a sua farm de ferro, a farm de aldeão fique longe. E você joga com seus amigos ou até mesmo sozinho. Isso pode ser muito útil para você economizar no mínimo uns 10, 15, 20 minutos andando aí pelo seu mundo. Vamos jogar aqui. Maravilha. E tá funcionando. Beleza. Tá configuradinho ali. Não vou nem mexer naquele alçapão. E agora tá na hora da gente teletransportar para 100 mil blocos de distância. Beleza, ó. Estou aqui em 99.999, 71 menos 227. Agora vamos lá para o celular para ver se vai funcionar, hein. Já tô aqui no celular. Dessa vez eu pretendo acertar e não quebrar o alçapão. Vamos ver. Vamos ativar o alçapão. E... Ah, funciona, galera. Andamos mais de 100 mil blocos. Nossa senhora, cara. Eu não acredito. Ó, depois fala que não dá para fazer tudo o que faz lá no Java aqui no Minecraft Bedrock. Então, teleporte automático do Vinícius 13. Check. Conseguimos fazer. E eu gostaria de agradecer ao gringo que descobriu esse bug. Não foi a gente que descobriu. Vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Ele fala espanhol, mas se você quiser dar um like lá no vídeo dele também vai ajudar bastante porque o cara merece, né. fala sério. Claro, também, aqui nesse vídeo não se esqueça de deixar o like. Muito obrigado por ter assistido. Lembrando que essa semana nós temos no sábado, dia 3 do 10, a live. Qual será a próxima grande atualização de Minecraft? E se você quer descobrir junto com a gente, coloca aí na sua agenda, live aqui com vários convidados especiais, 3 de outubro ao meio-dia. Estaremos lá até a live do Minecraft acabar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Agora sim eu vou. Um grande abraço e fui! Fala Zé, você é um impostor, cara. Você é um impostor, cara. Tem que ir. Olha lá, você rouba meus blocos. Tem que ir embora do meu mundo. Vai embora do meu mundo. Vai embora daqui. Vai embora. Vai embora. Espera aí. No, no.